Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e neste vídeo eu vou te ensinar a adicionar o preço parcelado, a quantidade de parcelas que o produto vai ter na grade de produtos e na página de produto individual, o e-commerce. Bom pessoal, você deve ter visto aí em lojas grandes, né, que quando tem um produto, geralmente embaixo tem, né, em até 12 vezes, até tantas vezes, com o preço do produto ou preço da parcela, isso ajuda demais na conversão, que faz com que a pessoa imagine pagando, né, o valor lá da parcela e fica mais fácil de colocar no orçamento dela. Então ajuda bastante na conversão. Antes de ir lá pra tela do meu computador, eu vou te pedir pra deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho pra receber uma notificação de sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, me seguir nas minhas redes sociais pra gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição pra ir direto lá pro meu canal Vivido Telegram, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui na loja que eu ensinei vocês a criar aqui pra vender produtos de dropshipping, ensinei a criar essa loja completa, pra quem não viu, vou deixar no card ou na descrição, e pra quem não viu o vídeo passado, eu ensinei, é, mostrei, né, pra vocês as novidades da nova atualização do Elementor, e inclusive essa funçãozinha aqui que eu fiz, tá feiazinha, mas eu fiz só pra poder explicar pra vocês lá no outro vídeo, né, que agora o elemento ele permite você trazer informações de produtos individuais, e aí eu fiz mostrando pra vocês esse banner aqui, tá? E aí agora nós vamos partir pra configurar o plugin das parcelas. Primeiro a gente vai vir aqui no painel administrativo do WordPress, vai vir em plugins, adicionar novo, vamos pesquisar aqui por e-commerce, parcela, com e sem juros, é este aqui, aí a gente vai instalar e ativar, aí quando a gente ativa, ele nos traz pra essa página, você vai descer até aqui embaixo, em e-commerce parcela com e sem juros, você vai clicar aqui em configurações, ele também fica aqui em e-commerce, aí fica aqui em parcelas aqui no final, tá? E aí é aqui que a gente vai configurar. Primeiro a gente vai dizer o método, né, do pagamento, tem como você configurar sem juros, que aí ele não depende de nenhum get rate pagamento, e tem como você colocar com juros, até o momento ele tem a extensão pro pagseguro e pro mercado pago. Foi o mercado pago que eu configurei aqui como o nosso get rate pagamento, que é o processador, né, que recebe o pagamento. Então, se você não tiver um get rate pagamento, primeiro você tem que configurar, tá? Então, você vem aqui em configurações, e aí você faz a configuração aqui, ó, pagamentos, aqui por exemplo, o mercado pago, tá? Gerenciar. Isso tudo eu mostrei lá no vídeo da loja completa, então se você ainda não tiver configurado, vai lá dar uma olhada. Aí beleza, se você quiser sem juros, você pode deixar só escrito sem juros aqui, aí você clica aqui pra habilitar, tá? Pra ele começar a aparecer no site. Tem o prefixo, que é o que você pode escrever pra aparecer antes do preço, né, das parcelas. Então, você pode colocar assim, ó, em até, por exemplo. A quantidade de parcelas, eu vou colocar, por exemplo, 12 vezes, tá? E o sufixo, que é o que aparece depois. Nesse caso aqui, nesse primeiro, eu não vou colocar, tá? Você pode colocar um valor mínimo pra parcela, eu não vou colocar nenhum aqui por enquanto. Opções de pagamento à vista. Se você clicar aqui em habilitar, ele vai começar a aparecer. Por enquanto, eu vou salvar aqui, só pra vocês verem como que já aparece só com a primeira configuração, ó, aparece assim. Em até 12 vezes de 8 e pouco, tá vendo? Então, ele divide aqui o valor, 100, dividido por 12, ele coloca aqui o valor sem juros. Se a gente habilitar com juros, ó, com juros pro mercado pago, por exemplo, como a gente já tem o plugin do mercado pago, né, que é o getter de pagamento configurado, ele já vai calcular os juros aqui, ó. Então, olha só. 12 vezes de 9 e 78. 9 e 78 vezes 12. Ó, 117. Então, ele aplicou 17 e 36 de juros aqui em cima desse 100, tá? Ele calculou sozinho. E isso você que tem que saber se você vai querer pagar pelos juros da pessoa ou se você quer deixar pro getter de pagamento calcular e a pessoa pagar pelos juros, tá? Geralmente, as pessoas deixam que o cliente pague pelos juros. Vou deixar assim. E aí, eu vou habilitar aqui a opção de pagamento à vista. Vou marcar pra ativar. Eu vou colocar aqui o sufixo, eu vou colocar ou. Aí, aqui, você digita a porcentagem que você quer ou então o valor. Por exemplo, eu posso colocar 5% e aqui o tipo de desconto. Ou um desconto de porcentagem ou um desconto fixo. Se fosse, por exemplo, 10 reais, aí você coloca fixo, tá? Eu vou colocar porcento. E aí o sufixo, que é o que aparece depois, né, depois aqui do preço. Eu vou colocar à vista e vou colocar esse código aqui, ó, que começa aqui no spam, que eu quero deixar assim, com 10% off, que eu tinha configurado aqui, vou colocar com 5% off, tá? E aí eu coloquei a cor verde. Ó, vou salvar aqui pra vocês verem. Ó, que aí ele adicionou uma cor só nesse textinho aqui que eu queria, tá vendo? Pra chamar a atenção do usuário. Então, ó, ficou ou 95 à vista com 5% off, certo? E aí, eu vou deixar esse código aqui pra vocês, tá? Você pode só escrever à vista com tantos porcento off, se você não quiser que seja colorido, tá? Não precisa colocar. Mas eu acho que fica interessante, então eu vou deixar aqui pra vocês. junto com esse outro código aqui que a gente também vai usar, tá? E aí agora pra gente poder configurar, né, o estilo, que tem como a gente configurar um estilo diferente, porque aqui ele tá pegando o padrão do tema, tá? Você vai vir aqui em estilo, aí aqui em cor, a gente vai vir aqui, vou colocar hashtag 17777, que é uma cor de um cinza chumbo. Aí quando você põe a cor, aí ele libera aqui as outras configurações, tá? Eu vou pôr a cor aqui em todos. Esse aqui, ó, é na página que lista os produtos, tá? Na loja ou na grade de produtos. Então, nós estamos configurando aqui a grade de produtos, que é esse daqui, tá? Então, aqui a gente põe o peso, eu vou pôr o peso 500, pra ficar mais fino. E o tamanho, eu vou pôr 12 pixels. Tem que ser 12 pixels, tá? Se você não colocar pixels, ele não vai mudar o valor. Então, você tem que pôr aqui a unidade medida, e é pixels. Aí deixa eu atualizar aqui pra vocês verem. Olha lá, ele mudou aqui, viu? Tem até 12 vezes de tanto. Aí a gente configurou só essa parte, que é a parte aqui da listagem de produtos, né? E do parcelamento. Aí pra gente poder configurar a parte de pagamento à vista, é aqui, ó. Estilo de pagamento à vista. Na lista de produtos. Então, vamos colocar aqui, né, a cor. E aí vamos colocar a cor mitodos aqui. O que é que ele tem, ó? Do prefixo, que é o em. Aí ele tem aqui o preço, que é o preço parcelado. E ele tem aqui o sufixo, que é o depois, tá? E vamos colocar aqui com o mesmo peso de 500, e o mesmo tamanho de 12 pixels aqui. Então, vamos. Pronto. E aí já ficou assim. Depois eu vou ensinar a diminuir esse espaçamento, que eu acho que fica muito feio. Mas vou ensinar vocês a configurar aqui na página do produto primeiro. Ó, que ele nem tá aparecendo aqui, né? Pra ele poder aparecer aqui, a gente tem que vir aqui em posição. Ó, aqui em posição você consegue configurar. Se você quer que ele fique centralizado, aqui, ó. Na lista de produtos. Se você quer que ele fique centralizado, alinhado pra esquerda, alinhado pra direita, né? Aqui é a posição na lista do produto, tá? Aqui é a posição na página individual do produto. Ele só funciona a partir do 2, da posição 2. Então, eu vou botar aqui a posição 2, e atualizar. Olha só. Apareceu aqui, só que tá todo feito e configurado, né? A gente precisa configurar. E aí, vamos ir em estilo. Aí, agora sim. Esses daqui são da página individual do produto. Tá vendo? Aí, você vem aqui, configura. Então, vamos pôr a cor neles aqui. Ó, esse daqui, eu vou deixar tamanho 17, porque lá é maior, né? O texto é maior. Então, eu vou pôr 17 pixels aqui, tá? 7, 17. Copiar aqui a cor. Eu já vou colar nesse aqui de baixo também. É do preço à vista, né? Ó, peso 500 e tamanho 17. Agora, vamos salvar. Pronto. Ele já pegou aqui. Também ficou com o espaçamento feio, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em personalizar aqui em cima. E vamos colar esse código CSS que eu preparei aqui pra poder deixar tanto aqui na página de produto como aqui na grade dos produtos um pouco mais junto, um com o outro, tá? Então, é esse código aqui. Eu vou deixar tudo junto. Vou separar esse daqui só porque eu quero explicar que ele é diferente. Você vai colar aqui, ó. E olha só. Ele colocou um espaço negativo aqui nesse e nesse aqui também. E aí, uma coisa que eu quero deixar aqui também pra vocês, se vocês quiserem, é esse código aqui, que é o código de tirar o botão, excluir o botão aqui da grade de produtos, que eu vejo isso em muitas lojas, né? Principalmente quando tem bastante informações assim, que a gente deixa a grade aqui sem o botão, que aí fica menor e também instiga mais a pessoa a clicar pra ir lá conhecer o produto, né? Então, tira o botão aqui de ver opções ou de comprar com esse códigozinho aqui, tá? Aqui também ficou um pouco grudadinho. Esqueci que eu tinha colocado era um espaço negativo aqui. Pronto. Vou deixar o código certo dessa forma aqui pra vocês. Certo? Então, ficou aqui bonitinho, com o espaçamento certo aqui, não muito espaçado e aqui também, ok? Aí é só publicar e pronto. Vai estar aparecendo em todo o site, na grade dos produtos aqui, no tamanho certo e aqui também, no tamanho certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber uma notificação de sempre que eu postar um vídeo novo. me segue nas minhas redes sociais e clica no link que eu vou deixar aqui na descrição pra ir lá pro canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima, tchau!